Vamos lá Tiaguinho, aqui começando portanto para você que está em casa nos acompanhando é rédea adulta, amém? E a prova de rédea é a última é a última prova de hoje e amanhã a partir das 8 horas estão todo mundo convidado a nos acompanhar diretamente de Santa Maria da Boca do Monte da Teca Universitária a partir das 8 horas da manhã o jogo Carlos Mouras conduzindo portanto a abertura oficial do 21º Rodeio Internacional Coneçu e aqui a prova de rédea, e aqui a prova de rédea, aqui vamos embora Tiaguinho vamos lá 20 de setembro, vai contigo meu irmão, é a planilha de número 29 e se já tiver para ir, vai preparando o Walter Silveira da 72 aqui é prova de rédea adulta, aqui é prova de rédea adulta vamos embora, olha cá garotinho, olha só, vai preparando também Walter Silveira, Larry Cavaleiro, Wilson Guerra, Nicasco, Pilar, Leonardo Sinai Larissa Mendes, Irã Ricardo, Jonas Alberto, Rodinei, Vendoim esses são os participantes da prova de rédea adulta beleza, aqui é o primeiro, aqui é o primeiro participante vai bem, hein, vai bem, vai forte vai no ritmo forte ali embaixo vamos lá, é a 29 agora, vamos para o tempo vamos para o tempo, vamos para o tempo, agora final vai para o tempo final feito, concluída a prova e vai para o tempo agora do senhor Tiago Pilar para a linha de número 29 aguardo e espero, vamos lá Eduardo tudo ok, olha só, 44.3 44.3, o tempo de Tiago Pilar 72, Walter Silveira 72, Walter Silveira nós vamos aguardando última chamada, esse aí é o senhor Walter? é? beleza então vamos lá Walter Silveira é o Manotaço vamos aqui, vamos aguardando, portanto, Walter Silveira é do Piquete Manotaço da planilha de número 72 nada largada então o melhor tempo aqui, ó primeiro já falou com 44.3, hein um bom tempo um bom tempo e vem forte aqui, hein aqui vem no ritmo forte aqui vem forte vem voando baixo aqui o Walter Silveira o Manotaço vem firme, vem forte aqui vamos lá toca garotinho olha que é domada é domada olha só vamos lá eita, vai levando, vai levando vai levando olha que vai baixar ele vai bem até agora ele vai bem até agora vamos lá garotinha para levar esse título sempre sonhado em qualquer modalidade vamos chegando rodeio na estância para guardar na galeria esse é para guardar eita rapaz na estante na pateleira de cima quem leva o prêmio aqui eita fechou concluiu a prova e nós vamos aguardando dois segundos é isso vamos aguardando acho que teve uma batida derrubou aqui nós vamos aguardando sempre a comissão lá embaixo a gente vai aguardando prepara Larrie Cavalheiro da 86 Piazito Carreteiro tempo corrigido portanto 44 ponto 71 olha só um abraço mais uma vez Denilson tá lá tá chimarreando ou tá tomando uma Skol bem gelada beleza o pessoal da Casa do Gaúcho um abraço pessoal da Casa do Gaúcho acerto e aqui vai e vai para a prova então o Irã Ricardo vamos embora Casa do Gaúcho tudo em pilxa e montaria um abraço pessoal da Casa do Gaúcho meu amigo Wagner Silveira da Ervamato Santiago tá junto com a gente a Ervateira da Ervamato Santiago também o meu amigo Gustavo do Clube dos Trinta um abraço vamos que vamos vamos levando aqui vamos levando as emoções do vigésimo primeiro rodar internacional do Coriçul e a prova de rédea e a prova de rédea vamos tocando vamos tocando vai levando vai levando vai Irã Ricardo não temos bola não tem a flecha não tem a flecha vamos levando ali vai concluir a prova vai rápido o homem vai rápido o homem também aqui vai lá Irã Ricardo Cria do Rio Grande fechou olha só forte também aqui 187 tempo Irã Ricardo Cria do Rio Grande tempo vamos aguardando portanto tempo corrigido 46.86 tá bem tempo corrigido portanto o pessoal já pode providenciar os troféus aqui perto do doutor pra entrega de prêmios aí embaixo deixamos na mão já tá beleza vamos então Jonas Alberto olha o campeões aí ó vambora vamos lá Jonas Alberto toca 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 maninho isso ele vai abanando ele sabe que não pode surrar ele vai abanando ele vai abanando vamos que vamos vamos toca 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 mano esse aqui é o penúltimo depois tem o Rodinei vendo aí se tá presente senão vamos fechando a prova aqui oita rapaz toca toca mano toca vamos recuperar agora na foice que nós perdemos no machado vamos ver vamos ver Jonas Alberto vamos ver Jonas Alberto ele vem aqui ó representando o campeão eles é a 206 e a planilha dele é a 206 amanhã 8 horas mais uma vez eu convido o senhor porque amanhã a abertura é um show é bonito é uma barbaridade todo mundo convidado assistir a abertura a partir das 8 horas da manhã é um show de abertura número 1 sempre é lindo a abertura olha só concluindo a prova feita ali da Jonas Alberto já vem com o tempo corrigido lá de baixo na 206 eu vou aguardando portanto a tempo de Jonas Alberto campeões de Irabuã vem aí o tempo só um momento o Jonas Alberto e o Walter Silveira vão ficando no bico aí porque o tempo de vocês os homens que estão batendo os relógios ali igualaram o tempo o Jonas Alberto e o Wagner só que eu tenho um último participante só que eu tenho um último participante Eduardo tem o Rudinei vendo aí em primeira pode matar o tempo hein meu amigo Eduardo olha aqui ó o Thiadinho Pilar pra nós aqui na da 29 o tempo dele é menor que o do Walter Silveira isso 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 correto ponto 71 bem diz o doutor que vocês cantaram 71 também ouviu o doutor aqui 71 mas se é 31 nós corrigimos 71 foi o Walter Silveira o Thiago Pilar fez 44.3 então o Jonas Alberto igualou o do Thiago Pilar correto? certo agora nós entendemos a 44.3 também então pra Jonas Alberto tu tem que matar esse tempo esse tempo viu mano 152 Rudinei Meduim vem vem a toda vela mano não tem que fazer vamos lá e agora é contigo vamos que vamos lá na tua mão senão vai voltar os dois pontos empate lá portanto o Thiago Pilar e o Jonas Alberto estão empatados ao mesmo tempo vem aí o último participante tá tudo contigo mano vamos que vamos aqui pode levar aqui pode levar vamos chegando acho que bem a cavalo tá hein depende dele ele bem a cavalo tá depende dele ele vem conversando ali ó esse é Rudinei vem do Inha Casa Nova toca toca ele tá bem a cavalo se ele conduzir bem pode levar se ele conduzir bem pode levar ele tá bem a cavalo ele tá bem montado é o vigésimo primeiro roda internacional do Cureçu vem o último participante ele trabalhando então portanto na prova de rédea adulta leva leva vamos que vamos toca 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 olha só ele pode levar vamos chegando DP deteus vai te ajudar vai dar vai dar vai dar olha só vai bem vai bem vai levando rapaz minha nossa vai que vai vai na ponta ali na reta vai que vai agora vai para as barradas, vamos que vamos o tempo para ele, fechou, concluída a prova, será? será? ele ficou no bico para ver o tempo ali, fala que quer atenção repete para mim Eduardo então vai ter que voltar os ônibus, 46.05 vamos lá, regulou o estrivo ali e vamos então, vamos embora a disputa, o 44.3 empatado, aí o Thiago Pilar do 20 de setembro e o Jonas Alberto do Campeões da Paz, 206 a 206 e a 29 a 206 e a 29 voltam para fazer, igualaram o tempo, igualaram o tempo vamos lá vai lá garotinho olha aí a final aqui olha aí a final, ele está engatilhado ele está engatilhado eita rapaz, vamos embora vamos lá, vamos que vamos toca aqui, toca, toca aqui, toca ira, ira vamos lá eita, hein, é final da prova de rédea adulta aí hein, é final da prova de rédea vamos embora garotinho, Thiago Pilar é o Thiago Pilar, é o PTG 20 de setembro aqui ó, 44.3 eles fizeram e tal, então empatado agora vai a decisão, agora vai a decisão olha só, agora sai o campeão agora sai o campeão muito difícil empatar, mas os homens empataram com a mesma com o mesmo tempo olha só, aí vem aí vem a vinda aqui, vai embora aí vai bem a 29 do Thiago Pilar, o 20 de setembro ó, bora garotinho, toca, toca, vamos que vamos ele está na costura já ele está na costura já ó, ia, ia, rapaz, vão levando mas não força, menino, não olha pra trás vamos dele, que dele vamos que vamos olha ali eita, comissão atenta ele vai concluindo a prova 29 fechou agora eita, Thiago Pilar concluiu é isso uma batida um segundo, portanto se é isso que os juízes me confirmam lá de baixo também e nós vamos aguardar, gente oi corrigido com a batida o Thiago Pilar 43.4 melhorou o tempo dele, hein melhorou o tempo dele vamos que vamos vem aí, ó vem o Joninhas eita, meu galinho agora vamos que vamos aí, tutos aqui, rapaz tudo contigo agora é pra definir é pra decidir é pra definir é pra decidir vamos que vamos mais uma vez contigo aqui no teu conjunto vamos que vamos só depende de vocês ali, ó eita, rapaz é homem cavalo vamos que vamos ai, ai, ai toca agora vão esquecer o passado vamos embora vão levando eita, rapaz vamos embora vai tocando ali o onda lá diminuiu o tempo ele foi pra 43.4 ele foi pra 43.4 recupera vamos que vamos vai lá esse aqui então portanto o Jonas Alberto será que mata será que mata o tempo ou não será que vai ou não vai vamos que vamos é a final o último participante pra nós finalizar a prova de rédea é a nossa finalizar agora e aí agora é feio hein agora é feio vamos que vamos vai concluir a prova Jonas Alberto eita vai concluindo o Jonas Ali aí pro Reua no total 100 segundos o professor aqui e nós vamos aguardando o tempo lá embaixo 3 derrubada vamos aguardando lá embaixo e aí Eduardo tempo do Jonas Alberto puta rapaz Jonas Alberto não deu meu galo 48 aqui ponto 2 encerrado a prova portanto campeão aqui Thiago Pilar que aqui vale foto essa essa é pra botar na galeria de cima em casa hein e o Mútil não perde oportunidade o Mútil não perde oportunidade e vai metendo foto alô o Mútil o Mútil o Mútil o Mútil o Mútil o Mútil